O tópico de hoje é aprender a usar, PLC primeiro, vamos dar uma olhada na configuração do PLC Box na tela, existem disjuntores e botões de pressão PB1, PB2 e chave seletora SS. Abaixo disso está o PLC e a chave limitadora LS à direita, 4 lâmpadas e uma campainha são usadas para saída, aqui temos 4 entradas e 5 saídas. A descrição de cada parte no meio da tela e abaixo dela é definida para a IS do PLC, agora observe o conteúdo da fiação dentro da caixa do PLC e para cada sequência elétrica. A configuração da tela mostra o disjuntor e PLC, botões, seletores e fim de curso. Lâmpadas e buzinas, baseado no PLC, a parte superior é a entrada e a parte inferior é a saída. Depois de conectar-se a cada dispositivo, voltaremos à primeira página de configuração, inicie a fiação. Tchau! 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 Antes de iniciar a operação, você deve escrever o programa PLC. Aqui, simplesmente verificamos a saída de cada entrada. Quando o botão PB1 está presente, a lâmpada GL acende. Se o botão PB2 estiver presente, a lâmpada RL1 acenderá. Se a chave seletora tiver uma entrada SS, a lâmpada RL2 acenderá. Finalmente, quando a entrada LS da chave limitadora está presente. A lâmpada YL e a campainha BZ se cruzam. A lâmpada YL e a campainha elétrica BZ são repetidas em intervalos de 2 segundos cada. Agora crie a escada do programa PLC. A lâmpada YL e a campainha elétrica BZ se cruzam. A lâmpada YL e a campainha elétrica BZ se cruzam. A lâmpada YL e a campainha elétrica BZ se cruzam. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto